Vamos lá, galera. Comprei aqui esse brinquedinho Crazy Donut para as minhas gatas. É um brinquedo que ele põe a peninha, né, para fora. E aí, essa nova marca aqui, Mimo, né, que é da fabricante Multilaser. Será que elas vão gostar? Bom, da caixa ela já gostou, né? Já está se roçando aí. Vamos lá. Vamos fazer um box aqui. Vem o brinquedo. Vem mais nada na caixa. Vamos ver aqui o que vem no saquinho. Aqui tem o brinquedo. Relativamente grande, ó, comparando a cabeça delas e a minha mão. Olha que legal, ele vem, ele vem dois refis, ó. Que é da peninha que sai. Ele vem dois refis. Vem o manual. Ó, vamos dar uma olhadinha para ver como funciona. Ok, ele funciona aqui. Já coloquei as filhas, ó. Quatro pilhas. Aí você coloca. E lá dentro, ó, tem a peninha, ó. Já vi que, ó, tá ali. E ele vai rodando lá dentro, ó. Como se tivesse uma engrenagem, eu acho. Ele vai rodando. Aí você aperta aqui. E põe disponível para o seu gatinho. Ela vai rodando a peninha, ó. Uma hora, cada hora ela sai em um canto. É diferente, ó. E aí seu gatinho brinca. Vamos ver como vai ser a reação delas. Gato, como sempre, desconfiado de tudo, né? Tá zombando, vendo, olhando. O que será que é isso? Elas devem estar pensando, né? Que negócio maluco é esse, pelo amor de Deus. Mas, ai, tô assustando com tudo. Pega a mesuca. Pega a coiaba. Pega. 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 Cadê? Pega a coiaba. Pega. 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 Pega a mesuca. Pega. Pega. Pega a coiaba. Pega. Pega, pega, pega. 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 Pega, penta. Pega. Pega, coiaba. Pega. Pega. Pega, coiaba. Pega, Lucia. Pega, coiaba. Pega. Ih, cadê? Cadê? Pega, coiaba. Pega. Pega, Lucia. Pega, 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 pega. 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 Pega a coiaba. Pega, coiaba. Pega. Pega, coiaba. Ih, cadê? Pega. Pega, melancia. Pega. Pega, coiaba. Pega. Pega, coiaba. Pega. Pega. Pega, melancia. Pega, coiaba. Pega, puta. Pega, pega. Pega, 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 pega. ae pega a mezuca pega a goiaba sumiu cadê pega a goiaba pega, pega a goiaba pega a melancia pega a goiaba, pega a mezuca pega, pega, pega pega, pega, pega pega, pega, pega 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 a goiaba pega a melancia ii, acabou os poços, pega 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 a goiaba pega, pega, pega pega, pega a melancia pega a goiaba, pega pega a goiaba, pega elas são muito desconfiadas, gente mas elas gostaram, elas brincaram um pouquinho deram umas patadinhas aí, né vai pra goiaba, pega a goiaba vai melancia a melancia é violenta e não machuca a boquinha se eles segurarem a pena porque ele busca razoavelmente rápido e aí não tem como segurar rápido a peninha é isso aí uma distração pros gatinhos a outra, preguiçosa tá preguiça, hein goiaba